Segurança Pública. O Balanço Geral traz agora reportagem com contrastes bastante evidentes em qualquer cidade. Nos bairros mais ricos, difícil é encontrar casas sem mecanismos de segurança. Cerca elétrica, câmeras, porteiro eletrônico e até vigilantes a todo momento. Porém, nos bairros onde vivem os trabalhadores, gente que não tem dinheiro, não tem bufunfa para empenhar com esses equipamentos, a violência também acontece com grande intensidade. Até para mudar o pensamento de quem acha que só com rico rola invasão de casa, reféns e tudo mais, você vai assistir agora a reportagem de Arita Eudoro, João Paulo Gonçalves, Heitor Medeiros e Isabela Santos. Veja. Você assistiu o programa A Fazenda da Rede Record? Até parece uma fazenda por aqui, bonito, árvore, meio ambiente, mas aqui é uma casa. Porém, o item é muito parecido, muitas câmeras. Aqui a gente vê uma câmera, logo adiante mais uma, o Heitor dá mais uma andada, dá mais um espaço. Além, aqui, bem pertinho, a gente já vê a terceira câmera, sem falar, desta guarita aqui já, preparada, obviamente, um guarda ali de plantão, de prontidão, para ver qualquer movimento suspeito. Aqui mais uma das casas da Chacra Cachoeira. A Andréia é moradora desta casa aqui. Andréia, como você vê a questão da segurança? Está incomodando os criminosos por aqui ou está bem tranquilo? Ah não, está incomodando bastante, tem muitos assaltos na praça, até que é um momento de lazer dos moradores. E às vezes a gente fica inseguro de caminhar na praça, porque tem várias pessoas que já roubaram celular, já pessoas perderam o celular, assalto até na frente de casa. Na hora de sair a gente tem que olhar bem em volta, para ver se não tem ninguém, porque já entraram até debaixo do meu portão, na hora que o carro estava entrando. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Somos do Balão Geral da Rede Record. Oi. Estamos dando uma matéria aqui sobre segurança da população. Tem alguém que pode falar com a gente? Só um minuto, eu vou chamar o padrão, tá? Quem mora por aqui é o André. André, questão de segurança, população, como você está vendo por aqui? Olha, aqui a gente, graças a Deus, nunca tive problema, mas quando a gente chega, tem criança pequena, chega à noite do trabalho, tem bastante terreno baldio, então a gente fica meio receoso em entrar em casa, porque o bandido, quando entra, quando está esperando, a gente não sabe aonde ele está, né? Então esse é o problema. E aqui no bairro Chácara, Cachoeira, terreno baldio, preocupação dos moradores, né? Plantação de mandioca, isso aqui, à noite deve ser problemático. Então, por isso, ali, ó, morador prevenido. Luz, câmera, só falta dizer, na verdade, a ação. Mas, pelo menos, a casa parece de cinema, não é? Quem pensa que apenas os bairros mais nobres, onde existem muitos casarões, recebem aquela desagradável surpresa de assaltantes, está enganado. Este aqui é o bairro Tijuca, zona sul de Campo Grande. No último dia 6 de outubro, três indivíduos armados invadiram uma residência por aqui. Os moradores da casa foram trancados num quarto, enquanto os criminosos fizeram limpa. Levaram desde aparelhos eletrônicos, como TV, som, DVD, até roupas e alimentos. Como se não bastasse, os criminosos obrigaram o dono da casa a ajudá-los a carregar os materiais roubados no próprio carro dele, que também foi levado pelos assaltantes. Esta avenida Solto Maior, também no bairro Tijuca, setembro, dia 22, mais um caso por aqui. Três pessoas armadas, novamente, renderam outra família. Moradores também foram trancados em um dos cômodos da casa, enquanto os bandidos vazaram com o notebook, entre outros objetos, e ainda levaram a caminhonete da família. Até ficar alerta, né? Dormir um pouco tarde, ter um cachorro bom, se não, e ficar cuidando, né? Os caras que passam aí, os caras mal encarados, tem que ficar cuidando. Por aqui no bairro Tijuca, dificilmente a gente vê uma seca elétrica. Por aqui também não vemos interfones, mas muitos cadeados e correntes. Balanjeral ouvindo os moradores e também comerciantes, como o Sr. José, aqui do bairro Tijuca. Como o senhor vê hoje a questão da segurança aqui no bairro? Está razoável, né? Mas precisamos de mais segurança, né? Porque tem muito turminha que assalta a casa aí, assalta a bicicleta, às vezes mesmo o comércio da gente, né? Tem bastante aí ainda, né? Tem que ter mais segurança. O senhor sabe de algum assalto recente por aqui? As duas ou três semanas assaltaram a padaria de manhã. Nessa mesma avenida? Nessa mesma avenida, ali na outra esquina. O senhor já teve essa visitinha bem desagradável desses assaltantes por aqui? O bicho aqui era, um tempo aí atrás, era duas, três vezes por semana. Duas, três vezes por semana? Era duas, três vezes por semana. Teve uma semana, foi três vezes. Foi na terça, na quinta e no sábado. E como um comerciante como o senhor hoje está reagindo, está se prevenindo para tentar evitar novos assaltos? A gente tem algumas câmeras ligadas aqui. E a gente, à noite, sempre ficamos aqui fora, né? Sempre fica um aqui na porta, direto. E ainda na mesma avenida, Souto Maior, mais um estabelecimento comercial por aqui, foi assaltado. O proprietário preferiu não gravar a entrevista, mas informou. E os assaltantes levaram 300 reais e um celular, em plena manhã, seis e meia da manhã, numa sexta-feira. O senhor Amadeu, mais um comerciante desta mesma avenida, Souto Maior, o senhor também já foi assaltado por aqui, senhor Amadeu? Já, já. Houve alguns casos, né? Mas já, de um ano e meio, dois anos para trás, né? Algumas ocorrências já houve. Hoje está tranquilo a situação, pelo menos por aqui? Graças a Deus, hoje nós podemos contar com a segurança no bairro. A gente está bem tranquilo. Muito poucos casos e, assim mesmo, não em comércio, né? Poucos casos aqui no estabelecimento do senhor, porque tem uma vizinhança que está sofrendo a educação dos criminosos aqui. É, houve alguns fatos aí meio isolados, né? Mas nós podemos contar ainda com, ainda, há um ponto bastante positivo com relação à segurança no comércio e até mesmo na região, né? Para as pessoas. Além da segurança dos policiais, o senhor está falando que melhorou, o senhor fez um bom investimento também em aparatos, equipamentos de segurança. Isso pode ter ajudado a coibir que os marginais tenham uma parecidinha por aqui de vez em quando, né? Ah, sem dúvida, isso é indispensável, né? O próprio fato de câmeras no local, né? E a própria segurança, isso aí tem ajudado bastante, inibe bastante a presença dos miliantes, né? Eu bati o olho aqui e está parecendo uma recorte cheia de câmeras por aqui. Tem o quê? Umas oito, dez câmeras de vidro aqui? Tem bastante câmeras. É um bom investimento que nós precisamos mesmo. É uma forma de inibir realmente, afastar os interessados em promover aí o assalto, né? O caco de vidro é uma das saídas por aqui também, no bairro Tijuca. Quem pode, é claro, coloca uma câmera de vídeo, um sistema mais moderno, mas o morador que não tem muitas condições, dá os pulos por aqui também para se prevenir. No caso do senhor Geraldo, o senhor fez um murão alto aqui, uma grade alta para se proteger. O senhor comentou, o senhor falou para a gente que já teve aqui uns dois assaltos na casa do senhor. Já teve três assaltos. Três assaltos. Quer dizer que o morador aqui está preocupado, né? Comerciante, morador, casa, bicicleta, os bandidos não estão perdoando, não. Ah, não perdoa, não. Que jeito não perdoa, não. Aqueles roxos e peixes e roxos e roxos e roxos e roxos mesmo. Em bairros nobres a gente vê a cerca elétrica e outros tipos de artifícios, de aparatos de segurança. Por aqui, a gente vê, senhor José, o arame farpado mesmo e o caco de vidro. Esta é uma forma de se prevenir que os bandidos não pulem aí no muro do senhor. É, porque antes de eu colocar esse vidro já aconteceu. Deixar o carrinho de mão, desses carrinhos de pedreiro, aí já roubaram minha casa aqui 11 horas da manhã. Agora, também com esse posto de policial aí, que colocaram aí, né? Surgiu mais um pouco de dificuldade para isso, né? O posto da polícia deu uma acalmada na situação. Deu uma... foi bom para nós, hein? A gente vê entrevista desse senhor aí encerrando essa reportagem realizada no Tijuca e também contrastando com a realidade do conjunto do bairro Chacra Cachoeira, que é um dos mais nobres de Campo Grande. Mas lá também, olha, mesmo com cerca elétrica, com câmera, com vigia, a população relatando violência, né, Alcides Benão? O clima de insegurança, ele campeia em todos os quadrantes de Campo Grande, não só Campo Grande, Mato Grosso, Sul, Brasil. E a gente vê que realmente a população está aí se sentindo na necessidade de estabelecer a segurança própria, cachorro, cerca elétrica, alarme, e aquele comerciante colocando mais câmeras do que a própria, sei lá, né? Agora, faça a sua parte. Só que nós não podemos deixar de cobrar, e eu faço isso, cobro muito a participação do poder público em todas as regiões. Ali no Tijuca, três comerciantes perderam a vida. Ali naquela região, um delegado de polícia, um dos melhores delegados de polícia, acabou sendo assaltado e sequestrado. A situação não está boa, aliás, está muito ruim na região do Lagoa, na região Bandeiras, em Anduizinho, e também nessa região norte de Campo Grande. Ali tem o Tijuca, tem o Batistão. São Jorge da Lagoa, São Pedro, nós temos uma região muito densa, né, Sá? Conjunto União, né? Copa Vila 2, nós temos o Oliveira, e eu quero agradecer o pessoal do Oliveira que acaba de contactar conosco, e eu quero aproveitar a oportunidade, falar que a insegurança também não é só com a prática de crimes, mas também com ruas que estão interditadas por buracos imensos, que estão lá abertos, impedindo o tráfego de veículos. Está aí, está colocado no Oliveira 3. Oliveira 3, hein? O pessoal precisa, então, ter atenção aos buracos lá no bairro. O pessoal precisa, então, ter atenção aos buracos lá no bairro.